Bom dia meninas, bom domingo, muita energia positiva, muito amor, um domingo ensolarado maravilhoso e nós hoje estamos indo para a Estação da Cultura e estaremos expondo juntamente com o Brick na Estação hoje em festa do rock, muitas coisas lindas, olha só o carro já está carregadinho a partir das 14 horas estaremos lá aguardando por vocês com muitas coisas lindas maravilhosas, garimpos imperdíveis, muito casaco, tem camiseta de rock tem jaqueta jeans, tem muitas coisas lindas então, 14 horas, Estação da Cultura aguardamos por vocês Olá pessoal, já estamos aqui na Estação da Cultura, olha só já estamos montando o nosso stand, as montadinhas lá atrás do palco, cervejarias, food truck Brick na Estação aqui também, olha pessoal, já está se montando aqui tudo muito lindo, muita música, muita diversão para você e a sua família hoje hoje tem show do Rosa Tatuada, Reação em Cadeia, entre outras bandas convido todos vocês a virem prestigiar essa tarde maravilhosa aqui na Estação da Cultura, juntamente com o Brick na Estação um forte beijo e aguardo por vocês aqui na Estação da Cultura, em Cadeia, com o Brick na Estação Tô com o Brick na Estação da Cultura,001 e Brick na Estação da71,001,002 e Brick na Estação da 94.like a Florence Amém. 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 Você é tudo que eu quero. Você é tudo o que eu quero. Você é tudo o que eu quero. Você é tudo que eu quero Mas não precisa estar longe do fim Minha mente está em me agarrar Tentando entender Por que eu lembro de coisas que eu dou Eu sei Isso é pra você que vai cantar aí Ganhar você pela janela em visão Mas não precisa estar longe do fim Eu sei Isso é pra você que vai cantar aí Ganhar você pela janela em visão Mas não precisa estar longe do fim Ele sabia o que fazer Mas sabia também Que não nasceu pra matar Como é que se tem que ter um monte negro O inferno vai ter que esperar Sorriu e disse adeus O inferno vai ter que esperar O inferno vai ter que esperar Sorriu e disse adeus O inferno vai ter que esperar Todo mundo esperando a reação em cadeia Nós também Foi uma proposta do Cristiano Chegou um dia lá no meu gabinete E disse Festa do rock na cidade O que você acha de trazer a reação em cadeia Eu disse Está fechado Pode mandar vir Vamos E tantas outras bandas Que chegaram hoje à tarde Tocando bandas locais E é isso que a gente quer fazer Da melhor forma possível Trazer pra vocês Um, dois, três Reação em cadeia Talvez um silêncio Nunca me perdoa Hoje o jogo não vem Mas tem um jogo ali Tudo jeito que te amo Eu sou vítima De mim mesmo De minhas próprias frases Da minha própria consciência Eu tenho procurado entender a minha vida Mas as conclusões A que cheguei Não são nada Como a cruzinha Eu esperei Tempo necessário Para compreender Meu Deus Eu estou a gravar A minha internet É sozinho Não pode que até isso Aqui saiu a cidade Vamos lá, vamos lá. Na verdade não posso ter você, a vida é assim, eu tenho que me acostumar, vocês irão sentir, o sol irá brilhar, outra vez aqui, outra vez aqui. Isso é algo mentira, é tudo os nossos dias e eu mais espero em você. Então entra e fecha a porta e ele te quer entender. Na verdade não posso ter você, você vai ver que eu posso te olhar. Eu deixei meu sangue em algum ódio, pra que eu pense, me sentir melhor. Eu deixei meu sangue em algum ódio, pra que eu pense, me sentir melhor. Eu deixei meu sangue em algum ódio, pra que eu pense, me sentir melhor. Eu deixei meu sangue em algum ódio, pra que eu pense, me sentir melhor. Eu deixei meu sangue em algum ódio, pra que eu pense, me sentir melhor. Eu deixei meu sangue em algum ódio, pra que eu pense, me sentir melhor. Eu deixei meu sangue em algum ódio, pra que eu pense, me sentir melhor. Muito boa noite em Montenegro! Nós somos a Reação em Cadeia, e a gente está muito feliz de estar aqui, de volta a Montenegro, depois de muito tempo. Eu quero saber, quem aqui já foi em algum show da Reação em Cadeia? Quem aqui está pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Lindo! Quando vi os teus olhos, eu então acreditei. Eu pude entender tudo o que você quis me dizer. Você, 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 você. Não ter uma resposta não É considerado a viver de você Compenetrado é fazer acontecer Talvez aquilo que me disse faça sentido Que o meu corpo já não é seu abrigo Eu não tenho você a me querer É uma desculpa pra tentar reconvencer Que o que? Que acabou Que acabou Pra nós dois Encontrei o inferno Pra descobrir o céu Pra quem o céu desce O céu destino Encontrei o inferno Pra descobrir o céu Pra quem o céu desce Seu destino é meu Queigno é fortão Sem a minha cabeça Eu não tenho você a me querer É uma desculpa Pra tentar me compreender Agora acabou E acabou E a volta das mãos Enclarei o inferno A vitória do céu Paguei o seu pensou Paguei o seu pensou Enclarei o inferno A desculpe o céu Paguei o seu peso O seu destino Enclarei o inferno A desculpe o céu Paguei o seu pensou O seu destino Enclarei o inferno A desculpe o céu Paguei o seu pensou O seu destino Que eu nunca tenho Só será em seu quarto Eu sei que você pensa em mim Então meninas o show está rolando né? Eu estou acompanhando o show Olha só Deixei as aras aqui Fechar lá no tapete Aqui para poder acompanhar o show O drink já está descontando Aqui essa escritura A escritura está botada ainda Olha o que está O show está rolando lá E essa brincadeira E essa brincadeira No palco principal E vocês vão acompanhar todos Tudo que colocaram a sucesso Ali tudo certo E várias músicas E essa brincadeira Foi a banda Foi a banda da minha adolescência E essa brincadeira Aquela banda que marcou Todo mundo tem Tem festa Que está lendo Com a erras Somos maravilhosos E vocês vão ver Agora é só Vou mostrar A sensação A festa Maravilhosa Vou vir a câmera Para vocês Verem como é Então como vocês viram Tem um mar de gente Aqui na Estação da Cultura Prestigiando Reação em Cadeia A gente tem rosa tatuada Outras bandas E esse vídeo Vai ser especialmente Para vocês Nossa gratidão Depois a gente mostra Certinho Como nós chegamos em casa Como foi a saída Aqui da Estação da Cultura Porque geralmente A gente coloca o carro Bem pertinho Da plataforma A gente não sabe Como é que vai carregar O carro Para sair daqui Mas Vou mostrar para vocês Tudo certinho Amanhã Tem garimpo Gente Já agendado Pela manhã Então pecinhas lindas Vão vir para vocês Além disso Hoje foi higienizado Muitas peças Para o nosso show Muitas coisas lindas Para vocês Fiquem ligadas Que essa semana Promete Muitas coisas Maravilhosas Para vocês E bora curtir A Estação em Cadeia Rock Gaúcho Na festa do rock É com mais E o coração Para o curtir E muito basta Fechar os olhos E o mal Se transforma em alça A chame É droga Talvez o vírus Contagioso Através do olhar E o cará É saciante Pelo doce Verde Doce E o Veio da luz E proje E não Que aperta Consciência E o coração Pelo do 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 Por alguém que não te quer Até parar de bater 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tentando mesmo assim Carregando a dor de medo que nem começou Próximo de ter um fim Estamos longe Longe Muito longe Vai tocar o céu Mais um dia virá Um dia virá Mais um dia virá Nós dois seremos Um dia virá Todos já sabem o que sinto por você Só você não vê Basta ouvir Longe Longe Muito longe Pra tocar o céu Mais um dia virá E nós dois seremos Um dia virá Mais um dia virá E nós dois seremos Um dia virá Eu fui aos céus com você E ao inferno também Depois que as luzes vozes caímos no chão A hora é muito fácil A hora é muito fácil Difícil é esquecer Pra te dar o que eu não te dê Levanta 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 Desgraça Me odeie Só não esqueça Que eu amei você Me odeie Só não esqueça Que eu amei você Então meninas Neta Terminou o show Olha só A estação está esvaziando E nós estamos aguardando Pra poder entrar com os carros Aqui Porque a gente estaciona Bem pertinho aqui da plataforma Pra poder carregar Continuamos aqui A estrutura está toda aqui Não sei que horas O carro vai poder acessar Porque o pessoal continua Os food trucks Ainda vendendo aqui Chopperia Não sei qual horário Que nós vamos conseguir Acessar aqui a estação Com os veículos Olha só O pessoal continua aqui Já são 22h30 Eu acho que lá pelas 11h A gente consegue acessar Pra nós sairmos aqui da estação Então olha lá o pessoal Lá está bem legal O pessoal curtiu bastante A única coisa ruim É que o pessoal ainda não aprendeu Onde é que fica o lixo Pra colocar os seus copos Mas Vamos tentar conscientizar eles No próximo evento De onde fica o lixo Olha lá A única coisa ruim Olha só O chão que está coberto De copos plásticos Mas Vamos tentar mudar E conscientizar esse pessoal Aí Então nos sigam Vamos lá Vamos continuando aqui Quando o carro conseguir Acessar aqui Vou gravar pra vocês Tudo certinho Pra vocês acompanharem Nesse domingão aqui Então pessoal 11h da noite Agora nós conseguimos Acessar aqui a estação Olha só O pessoal ainda continua Aqui Os carros já estão acessando Lá tem um ônibus Aqui Então nós Acabamos de carregar o carro Estamos indo pra casa 23h É uma hora Pra poder acessar aqui Bem devagar Conseguimos carregar Pra vocês verem Vida de bruxoleira Não é fácil Agora nós vamos carregar O outro carro A magalha Tchau 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 Ali a nossa parte do sebo Vai ser carregada No outro carro E vamos lá Vamos que vamos É pra isso Que nós estamos aqui Tchau Então chegamos pessoal Já vamos começar A descarregar aqui o carro Vou estar na sala Amanhã então Vai para o showroom Certo? Então encerramos Nosso domingo Com Descarregando o carro